E galera, hoje estou aqui com um dos fones que promete ser uma das melhores opções para você que busca um fone confortável para ir para a academia, para correr, para se exercitar ou para fazer qualquer tipo de coisa, até mesmo para o seu dia a dia. Porque pode ser que para você os fones tradicionais geralmente fiquem caindo aí do seu ouvido ou te machucando ou não se encaixam direito, enfim. Então se você geralmente não gosta dos fones tradicionais ou se você até gosta, mas quer um fone melhor e que seja mais confortável para se exercitar ou para fazer qualquer tipo de atividade, este aqui promete ser uma das melhores opções. Então aqui neste vídeo irei fazer uma análise completa sobre ele para descobrir se realmente vale a pena comprar. E o fone chega aqui nesta caixinha, já podemos ver aqui uma foto dele. Temos aqui a marcação do modelo e o símbolo do Bluetooth. Temos aqui o nome da marca, nome da marca aqui novamente. E atrás temos aí algumas de suas especificações, falando que ele tem drivers aí de 16.2 milímetros, NC para redução dos ruídos nas chamadas, controles por toque, Bluetooth 5.3, que é super confortável para usar e que tem uma longa duração aí de bateria. E dentro da caixa você vai encontrar basicamente a case em si, já vem com os fones aqui dentro e já irei mostrar mais de perto aí para vocês. Também vem com esse manualzinho que vem aqui com o idioma em chinês de um lado, em inglês aí do outro lado, então não vai ser assim tão útil para a gente. E também vem com cabinho de carregamento, que já é no padrão USB tipo C, que já é um cabinho maior do que estou acostumado a receber aí em fonezinhos Bluetooth. E geralmente vem com cabinho desse tamanho aqui, e este aqui já é maior em comparação a esses outros cabos. Mas vamos deixar aqui tudo de lado e focar no mais importante, que são os fones e a case em si. Primeiramente, eu já adianto para vocês que eu gostei muito aqui da case. Ela é bem bonita, construída aqui em plástico ABS, nessa pintura preto fosco. Mas você também pode comprar na cor branca aí para você que preferir, que vai ser igual essa foto aqui da caixa. Temos aqui esses detalhes em prata, que deram aí uma cara bem bonita à case, com certeza. E temos aqui o nome da marca, com esse detalhe aí prateado em volta também. Aqui embaixo vamos ter aí algumas especificações e certificações aí sobre o fone. E aqui nós temos a entrada USB tipo C para carregamento. A case é um pouco maior aí do que o normal, então comparada a um fonezinho tradicional, vocês vão ver que ela é bem maior. Por quê? Porque ela tem uma grande capacidade de bateria, e porque os fones também são bem maiores aí do que o normal. Então assim, é uma case que ainda cabe tranquilamente aí no seu bolso, mas que também não é tão prática de levar, quanto uma casezinha aqui desse tamanho. Sempre gosto de comparar aqui ao lado do meu QCY HT05, para vocês terem aí uma ideia. Este que é o fone principal aí do meu dia a dia. E a case pesa aqui no total 87 gramas, já com os fones aqui dentro. Também gosto bastante dela, porque ela conta com o visor de LED. Então quando eu tiro aqui os fones, por exemplo, e coloco novamente, e eles começam a carregar, eu já consigo ver ali a capacidade de bateria da case. Então no momento ela está com 82% aí de bateria. E isso também é um ponto bem positivo. Ainda temos aqui a marcação da letra L e R, indicando aí o lado esquerdo e direito. E aqui dentro vamos ter aí os fones. Os fones aí que, como falei, também são maiores aí do que os fones que estamos acostumados. Mais uma vez, irei comparar aqui ao meu QCY Mellow Buds. Então vejam aí que a diferença é bem grande, e que são dois estilos de construção bem diferentes. Este aqui é um fone que fica mais próximo ao seu canal auditivo, e por isso geralmente ele é mais alto, mas também tem os seus pontos negativos, já que é um fone mais invasivo. E este aqui fica mais longe do seu canal auditivo, então teoricamente tende a ter um volume um pouco mais baixo, mas é bem mais confortável e saudável aí para os seus ouvidos. E também tende a ser muito mais confortável. E é um fone que também é um pouco mais pesado, por ser aqui um pouco maior, pesa cerca de 12 gramas cada um dos lados, totalizando 24 gramas. Quando eu tiro eles da case, eles já ficam piscando aqui, o que indica que eles estão aguardando o pareamento aí com algum dispositivo. E olhando aí mais de perto, temos aqui essa haste em silicone, que vai ficar por trás aí da sua orelha, e que vai deixar o fone super fixo. Já irei mostrar na prática também aí para vocês. Temos aqui nesses pontinhos pratas, os contatos de carregamento, aqui temos a saída do som, temos aqui o nome da marca, seu indicador LED, temos também ali o microfone, e tocando aqui nesta área, você consegue controlar várias funções aí do seu smartphone, e já vou mostrar na prática aí para vocês. Lembrando que o link de compra para este fone está na descrição aí, é o link da loja oficial, e também tem o cupom de desconto aí, disponível para este fone no momento. Então não deixe de conferir. E se você quer comprar este fone, ou qualquer produto da internet com o melhor preço, e economizar muito dinheiro, eu vou deixar aí na descrição, e também no comentário fixado, o link para os meus canais de oferta, onde eu mando diariamente aqui, as melhores ofertas aí para vocês, tanto no WhatsApp, como também no Telegram. São grupos aqui gratuitos, então não deixe de entrar. E agora vamos falar aí do conforto, que promete ser o principal ponto aqui desse fone. Basicamente, este é daqueles fones que você tem que passar a haste por trás aí do seu ouvido, e aí você encaixa ele aqui desta forma. Então assim, no geral, é um estilo de fone aí bem confortável, pode ser que você demore um pouquinho a se adaptar, ou que você tenha um pouquinho de dificuldade para colocar ele aí das primeiras vezes, mas depois de um tempo que você se adapta, você percebe o quão confortável esse tipo de fone aqui é. Ele não é nada invasivo como os fones intra-auriculares, que geralmente ficam bem próximos ao seu canal auditivo, e por isso não fazem tão bem assim a sua audição. Principalmente se você usa ele aí por várias horas do seu dia. Eu mesmo passo aqui muitas e muitas horas do meu dia com esse tipo de fone, e por isso estou começando a mudar... A minha voz falhou, não sei porquê. Por isso estou começando a mudar um pouco, e continuar usando ele. Mas por menos horas. Enquanto eu me exercito, ou faço outras atividades, usar esse tipo aqui de fone, ou aqueles Red Fones. Mas assim, esse fone aqui fica bem firme no seu ouvido, já que ele tem aqui três pontos de contato, então ele encosta no seu ouvido nessa parte, nessa outra parte aqui, e também passa por trás aí da sua orelha. Então você pode se movimentar, fazer aí o exercício que você quiser, que ele não vai cair. E isso é claro que é um baita ponto positivo. Eu só não encontrei nenhuma informação oficial sobre ele, se ele tem algum tipo de resistência à água, mas assim, para se exercitar, você não vai ter nenhum problema, o suor não vai estragar ele. Mas agora, eu não recomendo que você tome banho, mergulhe, e nem nada com esse tipo de fone. E já vamos falar do outro ponto, que é o mais importante em um fone de ouvido, que é a sua qualidade sonora. E o fone já conta aqui com driver de 16.2 milímetros, e promete ter um som Hi-Fi, que é aquele som ali de alta fidelidade. E assim, realmente, ele cumpre aí, de certa forma, o que promete. O som tem ali, uma fidelidade sonora muito alta. Então os agudos, médios e graves, são bem equilibrados ali. Você percebe que é um fone, que já tem ali, uma maior qualidade, e essa fidelidade sonora. Mas assim, ele acabou deixando a desejar, no quesito volume. Geralmente, esse tipo de fone, já tem o volume mais baixo, porque ele fica mais longe, ali do seu canal auditivo. Mas esse tem o volume mais baixo ainda, do que outros modelos, nesse estilo aí, que eu já testei. Então se ele tivesse, o volume ali, um pouco mais alto, seria perfeito. Mas, como ele não tem tanto volume, achei que ele ficou deixando, um pouquinho a desejar. Mas se você se preocupa, com a saúde do seu ouvido, isso pode ser, até um ponto positivo. Não é bom, ficarmos usando, o fone com volume muito alto, mas é porque, eu já estou acostumado. E outro ponto, que é super importante, que é a bateria. A case desse carinha aqui, já conta com, 500 mAh. e cada fone, conta com 70 mAh. A case consegue, recarregar os fones, completamente, cerca de 3 vezes. E os fones, tem ali uma autonomia, de cerca de 5 ou 6 horas, com uma única carga. Então, é uma autonomia ok. Não é muito ruim, e também não impressiona. Fica ali na média. E demora, cerca de 1 hora, 1 hora e pouquinho, para os fones, carregarem completamente, dentro da case. E leva pouco mais, de 1 hora e meia, para carregar a case, completamente. E os fones, já vem com a versão, Bluetooth 5.3, e são compatíveis, com iPhone, Android, tablet, computadores, e tudo mais. E eles, funcionam aí, tranquilamente, após conectados, a 10 metros de distância, sem obstáculos, aí do seu smartphone, ou dispositivo, ao qual você conectou. Então, é sim, uma boa conexão. Para conectar, você basicamente, tira, os dois fones, aí de dentro da case. Ele já começa a piscar, o que indica, que ele está aguardando, o pareamento. Aí você ativa, o Bluetooth, aí do seu smartphone, ou de qualquer dispositivo, e procura, aí pelo nome, Padmate S58. E aí você aperta, aí em cima, e já faz a conexão. Lembrando, que você pode usar, apenas um lado, de cada vez, enquanto o outro lado, fica carregando, dentro da case. Então, eles funcionam assim, de forma independente. Mas, um ponto bem negativo, que eu achei, aqui desse fone, é que quando eles estão, ali conectados, e eu guardo eles, dentro da case, eles não se desconectam, de forma automática. Nem mesmo, quando eu fecho a case, ou coloco a case, para carregar. Então, se uma música, estiver tocando, aqui no meu YouTube, por exemplo, ela continua tocando, mesmo com os fones guardados, aqui dentro da case. O que para mim, é um baita ponto negativo. Nem mesmo, fones de 10 reais, aqui que eu já testei no canal, fazem isso aqui. Sempre que você guarda, os fones na case, eles já se desconectam, de forma automática, e param de tocar. Com esse não, eu deixei minha música no YouTube, guardei os fones, saí, e quando voltei, a música ainda estava tocando, porque o meu celular ficou próximo ao fone. O que acaba gastando na bateria dele, sem eu estar usando. Então, eu achei bem chato, toda vez que eu paro de usar os fones, eu ter que desligar eles manualmente, e aí sim, guardar dentro da case. Porque senão, eles ficam conectados aqui, e ficam tocando, até a bateria acabar. Então, eu não gostei disso. Mas, mostrando aqui para vocês, os controles por toque desse fone, deixam entrar aqui no YouTube. Basicamente, os seus controles são os seguintes. Com um toque no touch, aqui de qualquer lado, você dá play ou pause, aí nas suas músicas. Com dois toques, aqui do lado direito, você vai diminuir o volume em um nível, e dois toques, aqui do lado esquerdo, você aumenta o volume em um nível. Geralmente, do lado direito, aumenta, e do esquerdo, diminui, mas aqui é o contrário. Com três toques rápidos, aí de qualquer lado, você vai chamar assistente virtual, aí do seu smartphone, será a Siri, para quem tem iPhone, ou Google Assistente, para você que usa Android. E segurando o touch, aqui por cerca de dois segundos, do lado direito, você vai pular para a próxima faixa. E segurando o touch, por cerca de dois segundos, aqui do lado esquerdo, você vai voltar para a faixa anterior. E mais uma vez, aqui vem ao contrário. Do lado direito, está voltando de faixa, como vocês podem ver. E do lado esquerdo, está pulando aí de faixa. Então, por algum motivo, aí eles preferem fazer, de forma contrária. E se você estiver recebendo, uma chamada, com um toque de qualquer lado, você atende essa chamada, e com outro toque, você encerra a chamada, que estava em andamento. E para rejeitar uma chamada, você fica segurado, aqui no touch, por cerca de dois, ou três segundos. E para ligar, e desligar o fone manualmente, função que geralmente, não precisamos usar, nesse fone, você tem que saber, para ligar aí manualmente, você fica segurado, aqui no touch do fone, por cerca de três, a cinco segundos, e ele já liga. E para desligar, é só fazer o mesmo processo. Fica segurado, aqui no touch, por cerca de três, ou cinco segundos, e os fones, já vão desligar. Aí sim, vocês guardam ele, aí dentro da case. E essa, é a qualidade do microfone, do Padmate, ou Padmate, S58. É o áudio que, 100% original, captado diretamente, aí por ele. Lembrando que ele promete ser, aquela tecnologia de ENC, para reduzir o ruído, durante as suas chamadas. Mas e aí, na prática, você acha que ele tem, ou não, um bom microfone? E hoje, estou aqui com o fone Bluetooth, Syllable YYK-Q80. Hoje no vizinho, complicado, hein? Mas este aqui, é um fone que promete ser, muito interessante, poucas pessoas conhecem, mas quem comprou, está falando muito bem, e várias pessoas me pediram, para testar aqui no canal. Ele promete ter, um design diferenciado, e mais seguro, aí para os seus ouvidos, além de ter, uma ótima qualidade sonora, duração de bateria, e conexão. E agora, concluindo galera, temos aqui um fone, que tinha tudo, para ser uma das melhores opções, para a gente comprar, principalmente, para você que faz academia, se exercita, pedala, ou faz qualquer tipo, de atividade, mas acabou deixando, a desejar, em alguns pontos. Então assim, essa questão, dele não desligar, automaticamente, quando você guarda eles, dentro da case, acabou me decepcionando, bastante. E outro fato, aí, é que ele poderia ter, um pouco mais de volume. Se não fosse, essas questões, eu recomendaria ele, para vocês, sem nenhuma dúvida. Mas por causa, dessas coisinhas, aí, eu acabo ficando, meio assim. Então não acho, que todo mundo, que vai gostar, muito, aqui desse fone, justamente, por causa disso. Não deixe de comentar, a sua opinião, aí sobre ele, e lembre-se, que os links confiáveis, estão na descrição. Tanto para a compra, aqui do fone, como também, aí, para entrar, no meu grupo de ofertas. onde eu mando, diariamente, as melhores ofertas, aí, para vocês, economizarem, muito dinheiro. E assim, se você procura, por um fone esportivo, como falei, ele até pode ser, uma boa opção. Mas eu também, já testei, outros modelos, aqui no canal, que tem, esse mesmo estilo, de construção, e tem, essa pegada esportiva, e que são, até mais baratos, do que ele, e que não tem, aí, esses probleminhas, que ele acaba tendo. Então, eu vou deixar, o link, desses vídeos, na descrição, e também, na tela, aí, para você conferir. Então, clique aí, e continue assistindo. E se você gostou, do conteúdo, aqui do canal, também não deixe, de clicar aí, na bolinha, e se inscrever. Fechou, galera? Tamo junto!